Olá senhores, é o seguinte, encontramos com o pessoal da Ubisoft Brasil aqui E eles vão colocar, está a galera aqui, Rafa Devada, Bruno, Punk desse lado Jai Maldívio, olha quem está aqui Yeah, a gente joteia, a gente já saiu na porrada, né E aí galera, é o seguinte, acabei de sair Do jogo da jogatina de The Division e puta que pariu, não tem como isso, é muito foda, é muito foda Os caras conseguiram, assim, downgrade, óbvio, os gráficos do jogo caíram muito Daquilo que a gente viu primeiro há dois anos atrás Para o que foi apresentado hoje aqui, está aqui comigo, o Coelhinho, o Bruno, o Terror, o Dave, o Rafa Mano, foi um consenso geral, o jogo está muito foda Como que funciona o The Division? Ele é um jogo de mundo aberto, player versus environmental, né Então você e seus amigos num MMO contra NPC, contra a máquina Tem algumas áreas do jogo que são as áreas negras, né, a área de quarentena Você cola, e aí ali dentro daquela área é PVP E dentro daquela área tem loot, e o loot é tipo animal Então o seu objetivo no jogo é fazer o loot nessa área de PVP Seu objetivo era na bunda Seu objetivo era na bunda O Terror, eu estava desmaiado, aí o cara, revive ele Aí o Terror chegou do meu lado e eu lá morrendo, assim Aperta o X, aperta o X, só que era o controle da Xbox Enfim, mano, aí qual que é a parada? Eram três máquinas separadas, então estava eu o Terror, o instrutor O Dave, o Coelho e o instrutor O Bruno, e não lembro mais quem estava com a gente Um instrutor, enfim Então ficou divididinho a galera, tá ligado? E aí, cada um começava num canto do mapa A gente entrava nessa área, fazia um loot Então uma das pessoas do time tinha um loot raro E tinha que levar até a área de extração E mano, o meu time é o Terror, não sei o que E o cara, o maluco jogava mó bem, se comunicava Eu fazendo a tradução pro Terror simultânea, aquela loucura Eu peguei o loot, e aí eu levei o loot lá no helicóptero A gente chamou o helicóptero do Terror me dando cover O maluco jogava pra caralho O guia ali jogava mó absurdo Toda hora a gente cair, ele vinha e salvava a gente Aí o helicóptero veio Aí eu coloquei a carga no helicóptero Quando o helicóptero subiu, meu jogo travou, mano O Xbox crashou, você viu isso? Caralho Por isso que eu troquei? O Xbox crashou Aí eu não sei o que é o cara Não, fica tranquilo que já fez Você vai ganhar um presente extra E aí todo mundo ganhou um globo de neve Que tá aqui Depois eu mostro pra vocês o hotel E como eu sou fodão Eu ganhei uma luva, piada Olha que louco É porque eu sou o bichão mesmo, hein, doido Bichão mesmo Eu sou o bichão mesmo Tá doido mesmo Foi do caralho Tá do caralho Esse Dead Vision Mano, achei foda Até deu uma expectativa Eu tô aliviado Porque assim, eu tava preocupado Porque é o Ubisoft, né? É o Ubisoft, né? É a culpa mesmo O Ubisoft não faz isso Ó, o Ubisoft, eu amo vocês Vocês são lindos Eles tratam a gente mó bem Mas eles ramelaram no último ano Com todos os jogos Realmente Não, esse jogo tá muito bom E esse Dead Vision? Caralho É do caralho Você é o primeiro Você é o primeiro O Downgrade Graphicor não deixa triste, né? Sim Nossa, do caralho E a Engine? Que Engine que era essa? É, eu acho que não era A mesma Naughty Dog Parece Não, não é Não é, não é Ela é muito mais cunhida Não, você que é a Engine que era Você sabe? É a mesma Naughty Dog A Engine do jogo Mano, aparece bastante Mas eu achei bem diferente A gente tava bem fluida Não, não sei É porque a coloração é muito igual É, a coloração é muito igual Os gráficos são muito iguais Esse é agora em Engine, sei lá Esse é a do Assassin's Creed Que eles vão lançar Que já lançaram Você olhou pra lá Eles tão lançando um Assassin's Creed Olha lá, olha o Assassin's Creed Olha lá, olha o outro Ele acabou de anunciar outro Olha, do caralho O Dead Vision já representou Tô feliz demais com o que vi Enfim Vamos ver É nóis